Família! Cheguei! Pepeco! Pepeco tá chegando! Pepeco tá chegando! Marraia! 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 Sonaya! Seja muito bem-vinda à sua nova casa, best friend. Obrigada, amiga. Que nova casa? É teu novo puxadinho que tu vai ficar lá em cima, na laje, perto da laje. Credo, eu vou morar lá em cima. Ai, deus o livre, gente. Lá de fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Parou! Sonaya agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Família, quem é da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sogrinha, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Fato sumido à minha vista. Olha aqui, quero conversar contigo, Sonaya. Senta aqui, sogrinha. Olha aqui, não é que eu não gosto de tu, não é isso. Entendo. Tá entendendo? Agora, gostar também? Não gosto. Entendi, então. Oi, Brit. Caraca, Sonaya, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, cochinero descalço, com o pé rachado preto. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá, pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É. Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tudo? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu faço, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui, chorar. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol. Eu conheço todas as eras, a música deras toda, ó. Minha garganta estranha, quando eu te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu era meu pé, tu acho que era pequeno? Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Deixa eu explicar, senhora. Chama ela aí. Não adianta, não. Explicar traição é igual salário mínimo, não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave e delicado. Porque ela tá fazendo menina, a menina tá ocupada. Vagabunda! 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 Meu amor de Deus, ela não vai... Sonaira, eu tô te botando chifre, meu irmão. Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso com licença. Dói. Dói mesmo, mas se colocar com jeitinho, vai. Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa. Não, isso tu não vai levar, não. Tudo tu não vai levar, não. Que o ventilador de teto é meu, aquele colchão de mola que entreprou fui eu, aliás, só com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, tu pode... Cara, não tem problema. Eu não ligo o problema. Tô passando mal, gente. Tô com gravidez de risco. Quebrou! Eu tô com gravidez de risco. Eu tô com risco de parir agora, pelo amor de Deus. Tu tá grávida, só quando te convém, né, Aurora? Tá passando mal? Tá passando mal? Tá passando mal. Isso foi sua. Já olhei pro Frávio e melhorei na hora. Meu Deus do céu, gente. Eu vou ficar até aqui pelo barco. Eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe! Mãe! O que que é? Eu falei alto. Eu vejo o Frávio na coceira do meu mamilo. Porra que eu não gostei. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Frávio. Tudo bem, Frávio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Cuidado. Para, para. Pelo amor de Deus, Raia. Ele pediu, né? Tu não mexe com a minha mulher não, hein, Bruno? Eu não pedi nada, não. Não, pelo amor de Deus. Não, eu vou embora. Ela tá indo embora. Eu queria ser solista. Tem solista? Sonaira! Você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Maria! Sonaira! Sonaira não tem coração, cara! Caraca, mãe! Eu sou homem-formiga. Ele é o Hulk, cara. Eu não tenho condição. Sonaira! Sonaira! Meu Deus! Sonaira! Tu é a batata doce que falta na minha marmita, Bruno. Cretina! 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 Vamos botar tudo na escraira e vamos conversar com todo mundo e falar toda a verdade, gata! Que toda a verdade? Que falhaçada é essa, Brit? Fica de gata. Vamos, Carlos! O que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos falar agora! A gente fala do sentimento do Peralta. Tá tudo certo! O que, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Tem. Pode falar que eu sou forte. Tem. Só um chatinho. Calma aí, tem. Só um chatinho. Tem sim. Faça pra dentro, sua fofoqueira. Ai, me larga! Tá achando que eu não tava te vendo? Que pique pra hora de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira. Ah, é? Tu devia virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo. Ai, minha gata. Eu te amo, titia. Ela chamou a Geralda de gata. É gata. É gata. Qual é a tua, hein, sua Naira? Quer de quer chamar todo mundo de gata? Tu tá me erudindo? Eu? É isso? Quer de quer? Tu me jurou, amor, até ela tava mostrando a bunda pra mim? Lá no cinema, tu fez assim na minha mão, que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata. Mas aí tá me chamando de gata. Cunhada. Caraca, deixa de ser retardado. Ela chama todo mundo de gata, mano. Até o pipoqueiro. Porra, me dá uma pipoca doce. Gata. Me dá uma salgada, gata. Bota leite em gata. Eu achava que a única gata dela era eu. Se enganou à toa, né? Caraca, meu irmão. É sério mesmo isso, brother? Sangue do meu sangue. Carne da minha. Carne, brother. Vai atrás do teu sonho, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só uma agulha aqui, ó. Obrigada. Eu fiquei assustada de vocês. Você não tá me encantando? Tá um pouco. Eu tô muito assustada. Vai cair, vai cair. É por santo. É o caboclo da cachoeira. Filhar. Não. Olha, cara. Vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre teu sonho, tua felicidade, teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Tô falando contigo, hein? Vai, amor. Ela é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, tem que ir atrás. Porque ele nefrou, ele nefrou, mas pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Passar da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Não, peraí. Ela tem que ir caindo. Ela tem que ir caindo. Caralho! Voar de prazer no céu, Janinho. Essa tu conhece. Contigo ao teu lado eu vou voar. Em qualquer lugar desse Brasil. Te amar. Vem. Te amar. Vem, sua louca. Vem que eu tô morrendo de saudade. Vem. Me chama de encosto. Vem meu encosto. Vou te possuir, Bra. Vem. 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 Vem.